Eu sou mangueira, meu senhor 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mão, minha filha pense com o discretionário Forta emoção, o corpo de portão Eu vi o que a erva do teu mundo Eu vi o que o seu pai Hegega, eu vi que o seu pai Não sento o cheiro, não calharia a razão Eu me travo, eu me travo, eu me travo Oh! Música Eu sou uma perna, meu senhor, não me engana mal, pecado e não brincar o carnaval Eu sou uma perna, 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 eu sou uma perna.